Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, 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 todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça O movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura O movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar Sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, sexy Já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, 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 todo mundo, uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça O movimento é sexy, o movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura O movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar Sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, sexy Já tá chegando o Braga Boys começa a dançar que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, e a mulherada se joga, bomba E os marmanjos dançando é bomba, tudo que a rádio já toca é bomba, e na boate já gola, bomba Toda galera já dança bomba, por isso pega na cintura E acaba, e acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo E acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo E acaba, 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 acaba logo